Ah, gente, ela já falou se rolou alguma coisa quando o Tucano foi na GH. Tucano. Ah, gente, daí eu fiquei chocada, tá? O quê? Eu fiquei chocada porque eu abri a porta do meu quarto, aí eu vejo os dois. Não, pera aí. É o quê? É o seu quarto? Não, eu abri a porta do meu quarto pra descer, pra ir pra cozinha. Eu vou contar essa história. Eu vou averiguar essa história. Não, não, deixa ela contar. História de Tucano vulgo nobru ou nariga com clarinha. Não, não fala assim, aquele nariz charmoso. Não, mas eu gostaria de ter um nariz aquele. É, eu também. Não no nariz, no caso, no outro lugar. Ei, você não fala isso, não é o Brasil. Meu Deus do céu. Vítico. Ó, mais de 18 esse podcast. É, pois. Tá mais de 18 esse podcast. É, tá uma loucura isso. Ó, o que que acontece? A gente se esbarrou numa resenha de comemoração que teve. O que que é isso? Gente, ele já tá... Hum. Eu achei engraçado. A gente se esbarrou. É, não. Legal, a história é assim, né? Com a minha mãe e o Bruno esbarra. Não, não. A gente se esbarrou... Esbarrou com uma maravilhosa, mas vamos lá. Tá, a gente se esbarrou numa resenha aí que teve de comemoração de um bagulho. Que bagulho? Ih, eu nem lembro mais. Você lembra? Eu lembro, mas não sei se eu posso falar. Então eu vou falar aqui. Tá bom, tudo bem. Assim, vou falar meio assim pra não, né? Se não puder, deixa aqui. É, porque eu não sei. Então, enfim, eu já tô contando a história que eu nem ia contar. Ok, desculpa. Tá, tá bom. A gente se esbarrou e a gente resolveu que a gente precisava conversar sobre umas coisas aí. Aí a gente foi pra GH. Isso já era, tipo, sete horas da manhã. Nossa, que álcool. E a gente foi pra GH. É. Aí a gente ficou conversando. Bom dia! É. Bom dia! Bom dia, flor do dia! É, porque nessa época eu tava passando por alguns problemas com a minha família. Porque minha avó tem alguns problemas de saúde, meu avô também. E eu tava com alguns problemas, então eu tava muito triste. Aí ele falou, poxa, vamos conversar, tipo, o que que tá acontecendo e tal. E eu não queria contar. Por quê? Porque eu não tinha essa intimidade toda com ele. E porque eu não queria descarregar problema em cima dele, né? Claro. Pelo amor de Deus, como que eu vou descarregar problema numa pessoa que eu não tenho interesse? Não tem como. Aí ele insistiu, insistiu, insistiu e a gente finalmente conversou. Que fofo. É. Aí ele me deu altos conselhos, inclusive, muito obrigada. Foi maravilhoso. Tô usando alguns conselhos que ele me deu. Tipo qual? Focar nas minhas lives, focar nas minhas coisas. Profissionalmente. É, focar na sua vida. É, profissionalmente. Legal, bacana. Profissionalmente. Tipo, me levou pra cima. Porque querendo ou não, tem o Bruno, tem o Nobru. E são a mesma pessoa. Né? Então eu tive o conselho do Nobru e tive o conselho do Bruno. Ao mesmo tempo, naquela situação. Admiro muito ele, tanto como o Bruno, tanto como o Nobru. Ah, ele é um fenômeno, velho. Nossa, ele é foda, mano. Não tem como falar o contrário, sabe? Tipo, é uma puta inspiração pra mim. Pelo amor de Deus. É um inspira super. Pra muita gente. É muito foda pra muita gente. Sim, exatamente. Aí eu prestei atenção em tudo que ele falou. E aí ele não queria ir embora naquele horário. Porque, né? De manhã, aquela coisa toda. Ah, é verdade. De manhã, vai embora pra quem já tá lá mesmo, né? É, aí passou algumas horas aí e tal. Aí eu falei pra ele, pô, eu tenho gravação, sei lá. Eu tinha algum compromisso. Aí ele falou, ah, é, vou embora. Então tá na hora, né? Vou embora. E a gente tava crente que ninguém ia sair no horário que ele tivesse ido embora. Porque a gente não queria que ninguém visse aquela situação. Só que, por coincidência, na hora que a gente abriu a porta, tava saindo a Lady, eu acho, né? Não lembro. Era a Lady? Era eu, Lady e o Euler. Tudo junto na mesma hora. Não, mas antes já tinha rolado um mistério já. Porque tinha um carro, um carrão parado na frente da GH. E de quem é esse carro? Tinha uma Ferrari, né? Aí a Lady foi falar comigo, tipo, tem alguém aí, Julieta? Eu falei, não, ovo, tá louca? Quem tava no quarto comigo era o Euler. Tem uma Ferrari aqui na porta. Tem três opções. Puta que pariu, né? Tem três opções no Brasil. Neymar, o Rezende ou o Nobru. Aí, na hora que a gente saiu do quarto, que a Lady foi lá perguntar sobre isso, mano, a gente viu os dois sem querer. Aí eu olhei assim, eu dei aquela risada, tipo... Os dois saíram. Foi. Tipo... Ela não queria que ninguém tivesse visto. Essa parruxa de Blair, para de rir assim, que medo. Porque eu ri de nervoso, entendeu? Ah, entendi. Foi aquela risada bem forçada. Aí ele me olhou assim, tipo, Clara, que porra que tá acontecendo? Aí a gente desceu as escadas e se despediu e ele entrou no carro dele e foi embora muito rápido, porque a gente tava muito sem graça. Mas despediu como? Despediu. Tchau. Ah, tá. Só. É, não vou? Eu entrava muito no esquisito. Beijou no rosto e foi embora. É. Aí ele foi embora. Ah. E foi isso. Acabou que eu nem tive gravação desse dia. Fiquei muito triste. Nossa, que loucura. E você quando viu, pensou o quê? Ah, não pensei em nada. Você achou? Nossa, que legal. Ela tá fazendo amizade. Falei, filha da puta, não me contou? Nem me avisou? É porque, tipo assim, essas coisas eu não conto. Eu não conto. Porque é uma coisa muito privada. Tô vendo, tô vendo. Não, agora eu tô contando porque a gente já explanou esse negócio numa live. Tô vendo. Entendeu? Extremamente privado. Eu tô contando porque a gente já explanou isso na live quando ele falou que visitou a GH. Ah, então tá. Ah, mas falou primeiro. Quem falou primeiro foi ele. Até porque, senão a galera não tava cobrando. Sim. A galera que tá cobrando aqui no chat. Eu não queria falar não. Ou seja, já tá na mídia. Já tá na mídia. Eu não queria falar. Eu nem sabia disso. Quem falou primeiro foi ele. Se ele não tivesse falado pra mim, a gente nunca fez isso. Nem sei de quem é aquele carro. Não sei de nada. Não. Tá tudo bem. Mas ele falou, mano. Então... Agora fica a pergunta no ar. O que Julieta, Lady Euler, estavam fazendo no mesmo quarto a noite. Eita! Não, o Euler dormia... Eoooo! Não, deixa eu falar. O Euler, ele dormia comigo. Sério? Todo dia. Todo dia. Nossa, queria ser ele. Porque a GH... Quem não, né? Eita! Aquela GH, ela era um pouquinho mal assombrada, sabe? Sério? Então a gente tinha muito medo de ficar sozinho. Então ele sempre dormia comigo. Parece minha vida, velho. Ai, tadinho. Deixa eu te dar uma luz? Ah, com certeza. Deixa eu terminar a sua vida. Acenda a minha escuridão, me mostra o seu carão. Enfim. Diga logo, desculpa, quem me quer? Vai lá cantar no seu bar. Deixa eu cantar um pouquinho lá. Ah, tá horrível aqui? Legal, obrigado. Eu tô lá no seu bar. Você viu como ela é desgraçada? Eu tô vendo. Ela é foda. Você viu, né, Clara? GDS. Eu conheço GDS. Ah, errei o nickname. Não, nossa. Essa mina aí é foda. Ela dança muito bem. Mano! Para o TikTok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui.